Música Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, que bom estarmos juntos mais uma vez para eu poder entregar uma palavra do céu para você. Todas as vezes que você acorda, ou melhor, todas as vezes que Deus te levanta para um novo dia, se levanta também na sua história a chance de um novo tempo. Sim, um novo tempo. Porque o que passou não volta, mas o que está nascendo agora pode ser diferente. Tudo isso acontece se você assumir a verdade que vem do Espírito Santo. A verdade existe, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é que somos filhos eleitos, servos da trindade. Mas não basta saber, é preciso assumir. Senhor, nós assumimos o avivamento pessoal necessário para a nossa vida. Necessário para a nossa sobrevivência nesse mundanismo que não quer saber de Jesus Cristo. Não quer obedecer seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, se você assume a verdade, a verdade assume a tua vida. Se você assume a verdade, a verdade paga as tuas contas. Eu me lembro do profético encontro entre Agostinho, que seria santo, e deu muito trabalho para sua mãe, Santa Mônica. Ô homem que deu trabalho, você conhece alguém que dá trabalho para o Espírito, para sua mãe, para o seu pai? Então, quando se assume a verdade, tudo muda. Ele se encontrou com Ambrósio, que também é santo, um santo da igreja, era bispo em Milão, na Itália. E ele, querendo confrontar suas ideias com aquele bispo que pregava magistralmente, disse para ele, Ambrósio, o que é a verdade? E Ambrósio, olhando nos olhos de Agostinho, como eu estou olhando nos teus olhos agora, disse, Agostinho, ninguém procura a verdade. A verdade é que nos procura. A verdade é que nos encontra. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado. Hoje temos um homem que foi encontrado pela verdade nos altares da Santa Igreja. Se você assumir a verdade, assumir o avivamento, com certeza, as tuas lutas também serão assumidas pela verdade. E eu não posso deixar de dizer, pague o preço pela verdade, mesmo que seja perder algumas coisas em nome da verdade. Você não toma prejuízo. Deus te abençoe. Muita paz, muita bênção, muita unção. E até amanhã, com mais um Do Céu para você.